Opa! E aí, galera! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos volta para mais um vídeo top aqui nesse canal. Estamos de volta no T-Planetcraft, né? Jogo sobre a versão espacial muito top, porque estamos com uma série muito da hora aqui no canal. E se você é novo, ficou de paraquedas nesse vídeo aqui. Recomendo que passe na playlist anuizinho em cima, para não perder mais nenhum episódio que está saindo dessa série aqui no canal. Estamos no Planetcraft, na versão de 1.0, né? A versão final do jogo, e estamos começando um novo save, e esse é o segundo episódio, né? E hoje, o nosso foco e objetivo, que nós já até liberou, enquanto... né? Está aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui é o produtor de alumínio, que gasta alumínio. O produtor de alumínio... O produtor de alimento, porque nós precisamos bastante. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter alimento. Então, esse produtor de alimento aqui vai nos ajudar bastante. E até para o futuro, isso aqui também vai ajudar. Então, nós precisamos de garrafas de água, ferro e alumínio, né? Muito importante. Então, deixa eu ver aqui quantas coisas de plantação nós já temos aqui, né, meus amigos? Deixa eu ver aqui. Eu creio que eu peguei, mas eu não sei onde eu coloquei, mano. Deixa eu ver qual o baú. Tem apenas um aqui. É dois. Boa. Deixa eu até pegar aqui de volta. Vou pegar isso aqui, que nós já vamos fazer logo de cara. Cadê a garrafa de água? Me dá aqui isso aqui. Esse alumínio que nós já temos aqui. Eu meio que fui bagunçando aqui, né? Eu quero fazer um monte e tem outras coisas também para fazer, tá? Vou ver o que vai liberar, que é muito importante. Né? Vou pegar aqui a garrafa de água, meu irmão. E deixa eu fazer algo aqui. Agora precisa do ferro, né? Ferro, ferro. Nós não temos nenhum baú de ferro? Tem. Tem, mas não tem ferro, né? É isso mesmo. Vou pegar dois ferros ali. Eu espero que a energia dê, né? Porque a energia sempre fica faltando aqui para nós. Bora, bora. Vamos andar aqui. Talvez eu faça até uma exploração para tentar achar mais coisa de cimento. Porque nós vamos precisar de muito alimento. Muito alimento. Não vai servir só para alimento. Vai servir também para fazer no futuro fertilizando e tal. Então nós já vamos acumulando o que nós não vamos estar utilizando. Nós já vamos guardando porque vai servir muito lá no futuro. Tá? Cara, não tem um ferro aqui, mano. Tá de zoeira, né, mano? Aí, beleza. Agora vamos voltar. Pegar o recorde. Agora vamos encher a mochila, né? Estamos aqui já. Encher a mochila. Beleza. Liberamos o monitor de progresso ali. Muito importante, né? Pegar também. Tem até gelo aqui, água. Mais ferro aqui, ó. Uma cama? É, cama só serve para decorar, né? A verdade é essa. Só recebi para decorar mesmo. Só que ele não passa a noite, né? Se dormir não passa a noite, né? Então, se dá para dormir, aí é foda. Agora para a base, que agora eu vou colocar o centro de alimento. Centro de alimento aqui. Nessa região aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui, ó. Um, dois. Vamos botar os dois aqui, ó. E a planta já, ó. E a planta vai ficar safe. E esse recurso nós vamos... Vamos guardar. Deve ver silício. Ah, guarda. Tânico, para guarda. Magnésio. Cobalto tem um monte, hein? Pega esse cobalto aqui, porque eu vou dar uma... Uma farmada, né, mano? Dar uma farmada por ali. Vamos ver o que nós podemos fazer. Cadê ele? Ferro, ferro. Não tem nenhum baú de alumínio, né? Vai ser esse aqui, alumínio. Deve estar, tá? Alumínio. Beleza. Beber uma água aqui. Cadê o alimento, mano? Cadê o alimento? Um alimentozinho. Pelo menos dois alimentos, porque nós vamos ali, mano. Nós vamos atrás de mais cimento, tá? Porque só aquilo ali não vai dar, não. Vamos aqui nessa nave que está bem pertinho. Vamos explorar ela. Vamos ver o que tem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Beber um pouquinho d'água, que é importante. Nossa alimentação está. Lá na nossa basezinha pequena tem alimento ainda. Dá pra nós ir lá pegar. Mas eu creio que não vai ser necessário. Eu espero eu, né? Esse alimento é bem fraquinho, né, cara? Não é muito aproveitável, não. E uma coisa que eu quero liberar é o armário, né? O armário que cabe muito recurso. E é três ferras pra fazer ele. Então, é de boa, é de boa. E... Começar a brincadeira aqui, ó. Deixa eu ligar a lanterna. Não vai ver nada, mano. Opa, isso aqui eu quero. Alimento eu quero. Oh, já vou comer aqui, ó. Não... Se quiser espaço, né? Opa, um chipzinho. É importante esse chip. Pan, tecido é importante. Isso aqui também é importante. Tudo isso aqui é importante, ó. Tirar esses balbos pra nós não confundir. Vim atrás de cimento e não achei cimento. Achei esse outro tipo de cimento. Não é o que eu quero. Agora, no momento. Opa, tecido já. Dá pra fazer a mochila já. Tá? Eu tava precisando de dois tecidos. Muito bom. Vamos deixar esse cara aqui. Deixa eu beber um oxigênio aqui. Bebeu um oxigênio. Botar na mochila um oxigênio. Deixa o termo de trás aqui pra... Ter moído. Já lutou nosso inventário aqui, né? Ó, tem um aquecedor aí, mano. Nível máximo. Nível máximo sim. Deve ver que nós libera, né? Vou jogar um carro fora. Pegar esse cara aqui. Deve ver que o que nós... Opa! Opa! Boa, boa! Já dropa aqui isso aqui, ó. Pega aí a cimento que eu queria. Beleza. Dropa ferro que lá nós se vira. Pega tecido e pega a super liga no gato desse ferro aqui, ó. Super liga. Cara, eu vou ter que voltar aqui, né? Outra cimento, cara. Outra cimento. Super liga aí. Tem um alimento aqui, ó. Vamos comer. É, eu vou ter que voltar aqui, né? Ó, conseguimos mais três... Mais três cimento aí, ó. Isso é muito bom. Nós estamos produzindo o alimento, né? Vou ter que voltar aqui de novo. Para eu voltar para a base, nós descarregar, né? Precisar descarregar aqui. Já vem que está pertinho, então dá para pegar... Pelo menos agora eu vou poder fazer a mochila jato e isso vai ser boa. Né? Só que eu deixei alumínio para trás. Eu creio que vai usar alumínio para fazer essa bota jato. E como eu falei no vídeo passado, se você percorre cem metros de distância, com a mochila jato ele vai muito mais veloz. Aumenta a distância pelo tanto de oxigênio que você tem. Então isso aí, a mochila jato vai ser... A mochila jato não, é a bota de agilidade que vai ajudar bastante, né? A melhorar a locomoção. Caramba. Ô, um travê aqui embaixo. Tem que botar umas plataformas aí. Ó, para fazer esse carinha aqui, tá vendo? Dois alumínios. Ok, tem um tecido e tal. Deixa eu usar o chip aqui já. Ficar tumultuando aqui. Vamos ver o que nós liberou. Botas de... Tier 2, boa. É isso aí. Tier 2, boa. Tier 2. Já melhora a situação. É dois super ligas, cara. E mais... Eu tenho os quatro panos. Caramba, parece que foi o time perfeito, ok? Ô, por favor, tem dois alumínios aqui? Por favorzinho. Um alumínio. Deixa eu guardar esses caras aqui, ó. Que depois eu vou fazer mais coisa de... Daqueles bagunhos ali, tá? Porque vai ajudar muito. Vai acelerar muito o processo aqui. Parece que não vai ter alumínio. Tem um alumínio aqui? Eu vou ter que ir atrás do alumínio. É, não vai ter alumínio. Tristeza, tristeza. Vamos pegar o alumínio ali. É lá no outro lado ali, ó. Vamos pegar o alumínio ali. Que é de boa. Então, bora. Enquanto isso, o índice de terraformação tá subindo. Tá em 35 KTI. Tá meio que... O processo tá meio que parado, por quê? Parado assim que eu digo. Por causa que eu tenho que produzir mais coisa, né? Pra fazer mais o índice de terraformação. Quanto mais coisa botar, melhor. Mais velocidade vai liberar as coisas que você precisa pra aumentar a velocidade ainda mais do índice de terraformação. Deixa eu ver só se eu encontro aqui a alumínio agora. E essa aqui é a área de alumínio, tá, gente? Pra quem não sabe. Essa é a área de alumínio. Apesar de uns quatro alumínios, eu acho, por aí. Na verdade, eu vou até tentar pegar mais. Mais que só quatro alumínios. Vou usar água aqui. Engenho. Tem um aqui, ó. Mais dois ali. Aqui deve ter mais um chip. Boa. E mais alimento. Maravilha, cara. Ferra aí, ó. Tomar um copo d'água. Turou espaço, não? Vou usar um oxigênio pra pegar um alumínio desse aqui. Quanto? Quanto alumínio? Ó, as bolsinhas de comida tá aparecendo, né? Tá aparecendo as bolsinhas de comida aí. Bora, bora. Lembrando, galera. Tô gravando esses episódios dessa série aqui pro canal. Isso tá sendo registrado tudo em live. E tem coisas que pode eu tá fazendo aqui no jogo e não aparecer nos vídeos, tá? Alguns cortes que podem ter no vídeo. Então, tá seguinte. Você não quer perder 100% do conteúdo? Apareça nas lives. E mais lá pra frente... Por enquanto não. Por enquanto, tipo assim... Não tô dando muito corte porque o que eu tô fazendo é em Insta. Mas tem coisa que vai demorar bastante no futuro. E vai ficar... Vai... Mais ou menos só nas lives. E os vídeos vai ficar mais aquele... Aquele iniciozinho e começo ali do... Os cortes padrão que... Pra não ficar só assim a tela. Às vezes eu vou ficar parado muito tempo. Tá ligado? Produzindo alguma coisa dentro da base. Que não tem necessidade de ir pro vídeo. Entendeu? Fica atento aí. Tirar aqui, beleza. Hum, não tem espaço, cara. E agora? Eu já tô usando isso aqui. E agora? Como é que faz, mano? Tira a bússola. É, nós não vamos ter espaço. Aí, ó. Bota de agilidade, tier 3. Ó. Ó a velocidade agora do personagem. Tá vendo? Ó aí. Fiz a tier 1 e já fiz a tier 2, ó. Ó a velocidade. Que melhora pra caramba, tá, meu amigo? É, eu vou ter que usar... Eu vou ter que botar esse microchip de bússola pra cá, mano. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu usar esse chipzinho. Vou ver o que vai liberar pra nós. É, ó. Aquela quinazinha, né? Da... Da coisa. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mais duas... É, tem... Eu tenho dois alumínios ali. Preciso de dois ferros. Dois ferros e duas águas. Vou ver aqui. Parou aí, ó. Tem que fazer outra ainda. Parou o cor da energia, né? Ah, eu liberei o painel. Ah, boa, ó. Ah, mas é alumínio, né? Claro que é alumínio. Claro que é alumínio. Deixa eu botar mais um... As bolsas de comida. Não tem pra que eu tá andando botando a comida assim. É, eu vou ter que ir atrás de alumínio, mano. Vou ter que ir atrás de alumínio. Continuar. Pelo menos agora eu vou inventar o vazio. Então, vamos botar os painéis melhor, né? Bom, coletei alguns alumínios aqui. Agora eu vou tentar olhar aqui dentro. Qual é a recurso que tem aqui, né, amigo? Cadê? Quatro baúros. Ó, nossa. Perfeito, pô. Ó. Perfeito, é. Não tenho mais espaço, né, amigo? Deixa eu botar isso aqui. Aqui? Não. Leva. Bastante alumínio aqui, cara. Comeu alumínio. Nossa. Tem mais tecido e comida aqui, cara. Esse aqui, ó. Vou ter que voltar aqui de novo, hein, mano? A navezinha aí tá boa. É, peguei um monte de alumínio aqui pra não faltar alumínio. Isso aqui tudo vai ser pra os painéis, tá? Painel de energia que eu vou precisar de muita energia, mano. Daqui a pouco eu, né, vou ficar com falta de painel de energia aí. Tem que ter bastante. Estamos na base aqui, cheio de alumínio. Vamos ver o que nós libera com mais esse chip que nós achou. Né? Estamos fazendo a exploraçãozinha aí. Aí, esse diagrama aqui é bom, tá? Esse diagrama é bom pra... Se tiver alguma coisa que eu precise de remanchar, ele é bom pra eu fazer. Não vou fazer agora, tá? Não tem necessidade de agora, por agora. Beleza? Deixa eu ver o que vai liberar. Ah, tá. Precisa da energia, né, amigo? Magnésio. Deixa eu guardar alguns alumínio aqui. Galera, mano, eu clicar shift. Eu tô ligado, tá? Eu tô ligado. É que às vezes eu esqueço. Mandado no vídeo eu clicar em shift. É que eu esqueço, às vezes. Só de botar três, já voltou tudo a funcionar, mano. Puta, pega mais magnésio ali. Dar alumínio na coletora ali já ajudou bastante a ter energia aqui na nossa base. Magnésio. Aí, pô. Perfeito. Aí. Mais alumínio e mais um magnésio. Dá pra botar mais um. Bora, quanto mais melhor, pô. Aí, agora é perfeito. Agora não... Só que eu vou ter que voltar lá pra pegar mais recursos, né? Porque tem que colocar esse cara aqui agora. Tá? É... Como é que tá aqui o procedimento? Deu ver aqui o que tá faltando aqui pra liberar? Ó. Com cinquenta... Daqui a pouco libera aqui o armário de armazenamento. Né? Que vai caber... Cabe muito mais recursos. Depois vai liberar esse cara aqui, ó. Daqui a pouco libera ele o... VG da outubro. Nós vamos ter que usar energia pra caramba. Aí, com... Sessenta... É, vai demorar um pouquinho pra liberar esse coisa de energia aqui, tá? Já quero ele. Deixa eu ver aqui esse painel aqui, mano. Dois silício, um ferro e um cobalto, mano. Não tem cobalto, mano. Nossa, tamo... Nossa, tamo pobre, cara. Pobre, mano. Tem nem água, Maio. Meu Deus do céu. Calma, calma. Vamos tentar catar uns gelos aqui, uns gelos, mano. Aí, tubo de vegetal. Boa. Tubo de vegetal vai... Alumínio. Eu tenho que ir atrás de alumínio. Mais alumínio. Passa essa água aqui, mano. Eu vou prezar. É, eu vou ter que ir atrás de alumínio urgente, pô. Deixa eu botar silício aqui. Pá. Vitânio, pá. Magnésio, pá. Cobalto, pá. Gelo. Gelo já tem aqui. Cadê o cobalto? Conta o cobalto aqui que eu preciso fazer mais três cores de oxigênio, amigo. Levo uma água. Seja feliz. Agora vamos buscar mais alumínio. Vocês já viram aquele recurso ali? Então, eu vou pegar, entendeu? Eu vou pegar aquele recurso ali. Pronto. Voltei para a base com esse recurso aqui que nós temos. Tá vendo? Peguei mais alguns alumínios. Muito, muito importante. Né? A nossa mochila é tier 3. Então, é. Não liberou mochila ainda. Né? Beleza. Agora, vamos ter que fazer o tubuzão lá. Que é o ferro. Cadê? Deixa eu ver. Gelo aqui, mano. Achei. Peguei os tecidos que tinha lá. Beleza. Cadê o gelo? Gelo, gelo. É. Eu deixei sobrando gelo. Cadê o arcemente? Tá aqui. Mais uma sementezinha pra nós. Puxa. Ah, eu peguei. Faltou ferro, né, amigo? Ferrinho. Eu não peguei. Ai, ai. Esse ferro aí, mano. Eu guardei o que não podia guardar. Ai, que merda, mano. Eu tô louco. Eu tô doido, pô. É isso. Pô, loucura total, mano. Esse cara... Ah, esse cara aqui, mano, ó. O alumínio, né? Tem alumínio. Cortando. Começar a desmanchar esse cara aqui e colocar isso aqui. Agora eu preciso do titânio, né? Titânio, titânio. Tem quatro. Vai dar pra fazer quatro maquinárias. Agora a energia vai de besta, tá? Eu liberei o tubo vegetal. Eu vou ter que fazer também. Precisar de muito mais alumínio. Eu vou no de irídio ali pegar a alumínio agora, né, mano? Eu vou ter que ir lá no de... Deixa eu guardar isso aqui. Dá esse cara aqui, ó. Agora eu vou aumentar mais ainda o processo. E a velocidade, mano. Mais dois. Mais um titânio. Acho que não tem titânio mais, né? Guarda aí. Agora eu vou fazer esse tubo vegetal aqui, né, mano? Garrafa d'água e magnésio. Vamos botar, claro, a plantação mais forte que nós temos. Se eu não me engano, ela tá por aqui, ó. Tem duas aqui. Uma. Duas. Elas mesmo. Essas aí... Esses tubos aí eu vou manter por enquanto, tá bom? Vou manter por enquanto porque eu acho que eu não vou ter recursos suficientes. Vou pegar esses de 200 aqui e botar lá. Ó. Dois silícios. Será que tem mais silícios aqui? Se tiver, tranquilo. Ô, eu acho que vai dar bom, cara. Vai dar bom. Dá uns tubos vegetais aqui, ó. Vai dar bom, pô. Mais água aqui tem? É perfeito, cara. Silício eu já peguei todo. Magnésio. Dois. Só mais um silício? Deixa eu botar logo essa planta aqui, ó. Agora a velocidade vai aumentar mil por cento agora, mano. Isso aqui. Pegava alumínio, eu não peguei, né? Vou pegar dois alumínios lá. Alumínio. Beleza. Vou pegar esse cara aqui e esse. Vamos pegar esses caras aqui que é mais potente. Falta aí, vai. Perfeito. Vamos pegar mais dois tubos aqui. Ó a velocidade lá. Olha lá como é que tá a velocidade lá em cima. Tá maluco? Tá louco, pô. Tá pondo mais? Opa, faltou o que aqui? Um silício. Coloca esse aqui. Bora pra lá. Pega mais um silíciozinho aqui, amigo. Agora nós vamos ter que utilizar toda a nossa energia. Não tô nem aí. Quanto mais veloz a gente tem a terraformação, melhor. Já tá melhorando. Horrores. Horrores. Absurdo. Estão estando aqui toda aleatório mesmo assim, porque eu vou tirar depois, claro. Chegar as coisas melhor aí eu vou ter que tirar. O seu obrigado é tirar. Ok. Ah, vou desmanchar dois caras desses. Deixa eu desmanchar aqui. Na verdade, desmanchar uns quatro lá, Vê, Logan. Ganhar espaço aqui na base, mano. Beleza. Cadê? Alumínio, alumínio. Já estamos utilizando todo o alumínio, né? Só falta o silício agora. Beleza. Cadê? É, silício, né? Cara, eu vou guardar esse recurso aqui por enquanto. Olha, eu liberei o armário. Já, beleza. Tem que botar aqui essas coisas aqui, ó. E agora eu vou pegar um recursozinho aí. Vou tentar lotar isso aqui e já volto com vocês. Bom, depois de um tempinho, estamos de volta aqui. E olha ali nosso índice de terraformação. Desde o último take, já aumentou 300 KTI. Isso mesmo. Tá muito veloz. E, dito isso, conseguimos liberar esse cara aqui, que é a estação de criação avançada. Liberamos aqui o aquecedor tier 3. E também, meus amigos, liberamos aqui esse carinha aqui, que tá aqui. Que é o dispessor de grama. E eu vou fazer esse cara. Cara, vai gastar um pouquinho de energia. Esse cara aqui gasta quanto de energia? 7 de energia. Esse aqui gasta o que de energia? 13. Beleza. Então, eu destruindo aqui esses caras ali, dois daquele, eu já posso fazer um. Então, eu consigo fazer... Eu vou ver aqui quantos cimentos nós temos aqui. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro cimentos. Isso aqui vai ficar mais veloz ainda, tá? Vai ficar absurdo isso aqui. O que eu vou prezar? Beleza. É... Magnésio tem ali duas águas. O problema vai ser água. Então, eu já coletei alguns gelos. Então, já pega aqui o gelozinho. Beleza. Então, eu vou tirar aqui. Eu vou tirar, claro, os maiores, né? Já tira esse aqui. Boa. E agora o espalhador. Espalhadorzinho, que vai aumentar muito mais a velocidade, mano. O negócio deve ficar louco, mano. Olha. Espalhador aqui. Ah, esse espalhador aqui não pega o coisa. Ah, mano. Entendi, entendi. Esse aqui não pega. É o outro que vai pegar. Esse aqui só espalha a grama mesmo. Então, beleza. Deu ver aqui. Oxigênio, esse aqui coisa. Trinta e nove. Esse aqui coisa quanto de oxigênio? Cento e oito. Mesmo assim, vale muito a pena. Agora, se eu tirar esse cara aqui e botar esse aqui, esse aqui vai dar quanto? Setenta e oito. Vou deixar ele aqui por enquanto. Por enquanto, eu vou deixar esse cara aqui. Tá? É. Por enquanto, eu vou deixar esse aqui. Deixa eu tirar esse pra cá. Vou desmanchar uns que tem lá dentro. Eu acho que tem ainda, né? Tem dois, mano. Esse aqui já foi desmanchado. Tira ele aí. Beleza? É. Eu vejo que vai dar pra fazer mais um. Dá. Só pegar o alumínio agora. Deixa eu guardar esse cimento aqui. Deixa eu guardar ele daí. Quando liberar o despessor de cimento, eu utilizo ele. Tá. A água tem aí. Dá pra cá. Vou fazer mais um aqui. Faltou uma água. Eu não fiz a água, né? Vou fazer a água, pô. Deixa eu beber um copo d'água. E vamos colocar aqui, ó. Sabia que ia acontecer isso. Sabia que ia faltar uma energiazinha, né, amigo? Mas é só desmanchar esses dois aqui, ó. Fazer um grande. Faltou o magnésio. Pega o magnésio aqui, mano. Magnésio. Boa. Pega. Botou um, já resolve o problema por enquanto. Caramba, órgão de coisa. Eu tenho que liberar o corpo de energia urgente, mano. Aí, perfeito. Se tiver alumínio ali, vai dar bom. É que o alumínio, ele tá muito escasso já, velho. Vou precisar de muito alumínio. Tem alumínio aqui? Tem um alumínio. Dá pra fazer um, né? Dá pra fazer um. Tá bom, eu vou pegar a alumínio agora. Aqui na caverna de irilho. Porque, mano, o alumínio eu tô tendo que utilizar pra tudo. Tá maluco, mano? Agora, ó. O vídeo era coisa. Coisa sobrada. Olha aqui, ó. Como é que tá a velocidade. Ah, melhorou muito. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Esse cara aqui usa três alumínio. Esse cara aqui. Esse aqui usa alumínio também. Ó, pelo menos aqui eu posso desmanchar. Deixa eu ver aqui. Tem quantas varetas aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Tá aqui duas varetas. Beleza. Aqui. Desmanchar aqui, ó. Esse aqui vai comer energia, tá? Esse aqui, quanto de energia? Dezessete. Enquanto um desses, três. É muita energia, mano. Sobrou uma alumínio aí. Maravilha. Vou guardar esse cara aqui, ó. Por enquanto. Eu quero fazer só mais um. Ah, não. Tô desmanchando esses dois aqui. Ó. Agora eu guardo o recurso. Melhor pra nós. Aí nós ganhamos essa alumínio aqui. Aí bota mais dois geradores lá, pô. Quatro cobalto. Deu ver aqui o ferro. Eu preciso de silício. Não tantos. Deixa eu guardar aqui o silício. Pega dois. Cobaltozinho. Cadê o cobalto? Boa, vai dar pra fazer mais dois, né, amigo? Tem que fazer... É, por enquanto é isso, mano. A energia vai ficando escassa enquanto você... Ah, eu não peguei o magnésio. Eu esqueci o magnésio, cara. Pelo amor de Deus. Já estamos... Olha, já estamos em 500 KTi, mano. O negócio tá louco, mano. Bom. Vou ali pegar um alumíniozinho. Porque ali tem alumínio. Deixa eu guardar esse ferro aqui agora. Ferro, 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 ferro. Tem um baú do ferro. Guarda aí. Dá pra fazer um armáriozinho aqui, pô. Já tava fazendo armário. Beleza. Aqui dá pra botar o ferro. Beleza, perfeito. Tem o titânio. Boa. Água. E vamos coletar alimentos aqui, né, amigão? Aqui já fez, ó. Aqui, ó. Perfeito. Já temos alimento aqui, pô. Boa. É isso. Vamos embora lá pegar um... Um recursozinho de alumínio na caverna de iris. Bom, tô voltando dali. Não deu pra pegar tudo, mas olha o tanto de alumínio que eu peguei. Né? Deixei os iris pra trás. E olha aqui, ó. Nos baús, eu encontrei aí cimento importante como a cimento de cogumelo. Ela é muito importante pra eu fazer as pepitas bioplásticas no futuro, tá? Então, mano, vai ser muito bom isso aí. Muito, muito importante mesmo. E claro, com isso aí, com esses alumínio coletado, temos aqui coisa aqui, ó. Deixa eu guardar esses cimentos aqui, mano, porque eu não vou plantar agora, por enquanto. Nós estamos... É... Temos que resolver um problema de energia aqui agora, mano. Problema de energia que nós precisamos resolver, tá? Ó. Cobalto. Cobalto. Beleza. Cobaltozinho. Alumínio. Magnésio. Ferro tem só um apenas. Infelizmente. É, só tem um ferro mesmo. É. Ferro. Beleza. Silício. Dois silício. Vamos botar mais uns painéis de energia, porque... Vai dar, não. Olha, nosso recurso tá ficando escasso aqui, velho. O jogo poderia mandar uma chuva de recurso já aí, velho. Tá na hora já, velho. Tá ficando longe já isso aqui, velho. Bom, voltamos aqui. Depois de um tempinho. Tava resolvendo o probleminha. Enquanto eu tava gravando a live, que tava caindo toda hora. Isso é um problema, tá? É um problema, porque tá começando a ficar pesado o jogo. Eu não sei se foi no meu computador, mas eu espero que a live não caia enquanto eu tô gravando isso aqui. É o seguinte, meus amigos. Vamos continuar fazendo aqui os painéis, que é onde eu tava, né? Vou fazer aqui o painel. Agora eu vou ter que ficar olhando direto pra tela ali, mano. Pois é. Deixa eu ver. Dá outro aqui, ó. Faltou um ferrinho. Vou tentar pegar esse ferro aqui. Deixa eu ver. Tem ferro por aqui. É, o recurso já tá meio que escasso aqui, tá, mano? Tá meio que escasso aqui o procedimento. Deixa eu ver aqui. Tem ferro? Não tem ferro. Não tem. Acabou, tá vendo? Boa, aí. Deixa eu pegar esse ferro aqui. Tá tão escasso que eu tô desmanchando as paradas aqui pra... Pra pegar o ferrito. Vou pegar aqui, ó. Beleza. Vou pegar. Mais um ferrinho pra cá. Colocar aqui, ó. Já estamos no MTI, tá? Um MTI. E tá chovendo. Finalmente. Céu azul e chovendo, mano. E olha aqui o que nós acabamos de liberar. Pois é. Coletor d'água. Né? Nós não vamos, pra exemplo, tá utilizando o gelo. Mas eu não vou fazer coletor d'água nesse vídeo. Chega, mano. Já trabalhei bastante. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Titânio e magnésio. Que eu vou precisar. Deixa eu ver aqui. Titânio e magnésio. Já fiz muita coisa nesse vídeo. Eu acho que tá ótimo. Perfeito. Quando eu vou botar esse cara aqui, mano. Tá no localzinho. É aqui, vai. Ó. Liberamos o biodomo aí. Muito bom. Muito bom. Começou. Agora a brincadeira começou, né? E agora, nós tem aqui, ó. Mochila a jato de erro. Muito bom. Nós vamos poder fazer quando nós fazermos o motor. E o motor utiliza isso aqui. Cara, eu vou fazer esse motor hoje? Não quero, não quero nem saber. Será que o que nós conseguimos fazer hoje? Não sei. Eu acho que não. Vamos deixar pra depois. Filo a jato. Ó, falta quatro. Ó, se eu desmanchar isso ali... Já foi desmanchar. Sim, falta quatro. Se eu for buscar esse vídeo ali, nós fazemos essa mochila a jato. Mas antes... Três super liga, cara. Meu Deus. Tem super liga aí? Um, dois... Três super liga, cara. Ah, meu Deus. Um titânio. Um titânio. Vamos fazer a mochila que cabe mais recursos, né? Boa. Olha. Liberamos mais recursos. Agora, pra fazer esse motor, nós vamos fazer nada de dois super liga que nós não vamos ter. É, nós não vamos fazer... Vamos... Vamos deixar pra depois, então. Vamos deixar pra outra hora. Beleza? Agora, deu pra ver aqui. O foco é... O tanque de oxigênio também é super liga. Vai começar a parte de super liga, né? A partezinha chata, né? Da super liga. Então, nós vamos trabalhar no próximo... Próximo episódio com isso aí. Tá bom? É... Cobalto. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui o cobalto. Muito bom. Cara, consegui liberar isso que já fizemos. Nós temos que fazer esse cara aqui. Tem que ter o aluminozinho. Ó. Super liga. Nós vamos farmar tanto na caverna de super liga como ali, ó. E ali tem super liga, né? Vou dar uma farmadinha aí. Vai ficar bem legal aí. Tá? E eu vou fazer aí essas coisas, né? Olha aqui como é que tá o nosso campo de alimento. É. Mano, fizemos muita coisa hoje. O objetivo era o quê? Campo de alimento. Consegui fazer tudo isso daqui hoje, tá? Muita coisa mesmo nós fizemos hoje. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora. Só tenho que agradecer a todos vocês. Sem vocês o canal não é nada. Lembre-se disso. E olha aqui que nós temos a plantação. Né? É nóis. Valeu. E aí Tchau. Tchau. Tchau.